Gente, Coroa tá na TV, tá trazendo agora informações, reclamações. Qual é o nome da rua, meu Deus do céu, deixa eu lembrar o nome da rua. Lá do Novo Areal, o que que tá acontecendo lá no Novo Areal? Tem uns porcos soltos lá no Novo Areal que tá dando prejuízo pras pessoas. Aí, a pessoa solta os animais, eles vão pra porta das casas dos moradores, começam a fuçar a calçada e quebrar a calçada, quebrar os meios fios, tem as imagens aí, Elton, né? Vamos colocar as imagens aí. Aí, ó, como é que fica aí? Tá desse jeito aí, isso é na calçada, aí solta os porcos lá e eles acabam fazendo isso aí, cometendo isso lá no Novo Areal. Pois é, eu quero saber, é a rua, né? Pra mostrar, pra mostrar a rua, deixa eu saber. Queria só saber o nome da rua, pra que a gente pudesse colocar aí. Mas é no bairro Novo Areal, tá aí.